Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer uma mensagem pra vocês simples hoje, bem simples mesmo e rápida, né? Hoje é segunda-feira, hoje é dia de mensagem, a semana passada eu não postei, não deu, mas hoje eu não vou ler texto algum. A única coisa que eu quero dizer a vocês, em primeiro lugar, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe os vídeos pra chegar, pra outras pessoas virem aqui aprender também. Você tá desanimada? Desanimado? Por quê? O que que tá acontecendo? São muitos problemas, né? Contas pra pagar, são dívidas, marido que tá enchendo o saco, esposa que tá enchendo o saco. Você já está com a cabeça desse tamanho? Pois é. Ah, é sua saúde que não tá bem, né? Eu entendo. Mas tudo tem um jeito, né? Basta você querer. Ah, Cris, mas é difícil, hein? Basta eu querer? Como assim basta eu querer? É. A gente só consegue resolver algo na vida da gente quando a gente busca aquela força dentro da gente. Não é fácil, gente. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem na face da Terra, gente. É conviver com pessoas problemáticas, é conviver com pessoas estressadas, é conviver com pessoas que têm vícios, é conviver com pessoas que desanimam. Tá cheio de gente assim. Vocês pensam que eu sou exceção? Não. Eu também tenho os meus problemas. Também tenho os meus problemas, mas eu não despejo meus problemas em cima de ninguém. Eu converso com Deus. Sim. Eu puxo a cadeira e convido Deus e Jesus a sentar pra me ouvir. E é isto que você tem que fazer também hoje. Puxar a cadeira e falar, Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, senta aqui. Vem aqui conversar comigo. Vem me ouvir. Vem me escutar. Muitas vezes você pega o seu problema e leva lá na casa da vizinha. Leva na casa da sua cunhada, da sua sogra, da sua mãe. E às vezes essas mesmas pessoas aí que você acha que gostam de você. Cristina, você está falando da mãe. É. Existem pais, mães, narcisistas. Quantas são as pessoas aí que sofrem com o narcisismo das pessoas? Muitas vezes não é legal você pegar o seu problema e ficar contando pra ninguém. É melhor guardar pra si e deixar pra contar pra Deus. Conversar com Jesus, conversar com Deus. Eu não falo nunca aqui de religião, cada um tem a sua e eu respeito todas. Mas o bom, gente, é desabafar com Deus os nossos problemas. Só Ele tem a solução. Só Ele pode te ouvir. Quantos são os problemas que a gente passa? Seja ele de saúde, seja com familiar difícil, seja com contas pra pagar, dívidas, seja o que for. Quantos são os problemas, principalmente nos dias de hoje, com tudo que a gente anda ouvindo e vendo. Eu deixo a minha televisão desligada. Você mora fora de órbita, né, Cris? Como que você pode deixar a TV desligada nos dias de hoje? Eu deixo. Quanto menos eu souber, melhor das coisas que acontecem aí fora. É, eu procuro não saber, gente. Porque quanto mais eu sei, mais eu passo mal. Esses tempos, eu fui numa consulta com a nutróloga no hospital. Eu fiz o que? Acho que foi essa semana passada. E a minha consulta era 7h40 da manhã. Eu fui uns 15 minutos antes, né, da minha consulta. E de manhã, o hospital tá com a televisão ligada. O que que tava passando? Jornal da rede esgoto de televisão. Gente do céu! A minha vontade era de levantar dali e ir embora. A minha vontade era de sumir dali. Eu fiquei, acho que ali, uns 10 minutos esperando a médica me chamar. Nesses 10 minutos, eu tive vontade de vomitar. Eu tive vontade de surtar. Eu tive vontade de sair correndo, porque eu já não aguentava mais o que aqueles repórteres estavam falando de coisas ruins. Ruins, 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 só coisas ruins. Se em 10 minutos aquilo, ó, me deu um desânimo, gente, de ouvir aquilo. Me bateu um desespero, um desânimo. Eu por pouco não levantei, não desliguei aquela televisão. Eu só não fiz aquilo porque tinha mais gente na sala. Porque se eu estivesse sozinha, eu teria feito. Agora eu fico imaginando você aí, que fica o dia inteiro na frente da TV, né? Só vendo essas porcaria que essa rede esgoto passa e outras tantas, né? Porque como eu já falei pra vocês, aqui na minha casa não entra televisão. Aliás, eu tenho duas que estão dentro de um saco, saco plástico lá jogada num canto. Por mim, ó, eu doava, vendia, né? Mas fica lá pros filhos, já são adultos, mas de vez em quando quer jogar um videogame deles aí antigo que a gente tem. Eles vão lá, jogam, né? Ou quando tem um jogo, eles querem assistir na televisão, mas por mim, gente, eu não tenho televisão na minha casa. Então, eu não deixo o lixo entrar. Eu não deixo o lixo. Ai, você não ficou sabendo, Cristina, o que aconteceu lá no outro estado? Você não fica, você não tá sabendo. Tô, tô sabendo de tudo, gente, porque eu vejo internet. Eu não sou uma lunática, eu não sou uma louca fora do, né, de órbita. Não, gente. Mas eu assisti televisão aqui na minha casa, não. Aqui, se dependesse de mim, é falência. Televisão e a falência. Porque eu não assisto. Não assisto a esses lixos, essas porcaria. E eu leio muito livro. Ah, como eu gosto de ler livro, gente. Eu tenho uma pancada de livro aqui que eu leio. Livros bons, livros de autoajuda, livros de economia, livros de coisas boas. Leio a Bíblia. Sabe? Eu vou aprender mais. Assisto vídeos que me edificam. Assisto coisas pra me aprender. Faço cursos pela internet. Cursos que são pagos, claro. Eu trabalho pra isso. Pra pagar minhas coisas. Mas eu não fico jogando lixo e porcaria dentro da minha casa, não. Dentro da minha vida, não. E é por isso que muitas vezes você se encontra assim, desanimada. Desanimado. Sem vontade de nada. Porque são tantas porcarias que vão jogando aí na nossa casa. Ai, Cristina. Mas o meu filho gosta de assistir. Meu marido gosta. E eu tenho que... Sai de perto. Quando eles estão assistindo, manda baixar a televisão. Então, vocês colocam o fone. Põe o fone de ouvido, gente. Sabe? Põe o fone de ouvido, vai ouvir música. Mas música que preste, viu? Não essas músicas que denigrem a mulher, né? Que fala besteira. Porque é trocar o seis pelo meia dúzia, né? As pessoas vão jogando lixo até nas músicas. Dentro delas, né? Na cabeça delas, né? E hoje em dia as pessoas não leem, não. Às vezes a gente cria uma postagem lá. Tá tudo explicadinho. A pessoa vai lá embaixo. E ela pergunta a mesma coisa. Esses dias eu postei o meu trabalho, né? As fotos pintadas das bonequinhas e o risco. Era a foto da minha bonequinha pintada, o risco. A foto e o risco. A pessoa vem lá embaixo e fala assim. Postos riscos. Eu falei, já tá ali. Presta atenção, já tá lá. As pessoas não gostam de ler. Não gostam de ouvir coisas boas. Né? As pessoas buscam só ver porcaria. Por isso que estão tudo aí depressiva. Com síndrome do pânico, desanimado. Ah, Cristina, eu não vejo nada disso do que você tá dizendo. Mas mesmo assim ainda estou triste, amargurada. Você precisa buscar dentro de você o que é que está te fazendo mal. E tirar da sua vida. Ah, Cristina, mas se eu for te falar o que tá me fazendo mal. Como que eu vou tirar da minha vida? Tirando, gente. Se você vive um relacionamento abusivo, se você vive num casamento que não está bom pra você, termina. Ai, você tá mandando eu acabar com o meu casamento? Tô. Tô sim. Claro. Que tem as suas, como é que se diz? As suas exceções. Se você não está bem num relacionamento, seja namoro, noivado, casamento. Por que que você vai continuar? Eu tenho filhos. Filhos não segura ninguém. Eu não tenho como se sustentar. Tem sim. Tem dois braços, duas pernas. Olha, que a gente nem pode dizer isso, hein? Se tem dois braços e duas pernas. Eu postei pra vocês o link do canal de um rapaz aí que ele não tem os dois braços e as duas pernas. E faz muito mais que nós todos aqui que temos dois braços e duas pernas. O cara nada em alto mar. É, sem os dois braços e duas pernas. Vamos lá conhecer o canal dele. É o Marcos Rossi. Vai lá conhecer. Marcos Rossi. Quando vocês pensarem em reclamar, vão lá conhecer o canal do Marcos Rossi. E nem dizer, tem duas pernas, dois braços, viu? Ele não tem as duas pernas, os dois braços. Ele faz de tudo. Cristina, eu tô sofrendo. Ai, eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Ai, eu sinto dor aqui. Eu sinto dor acolá. Porque eu tô com problema assim, problema assado. Vai assistir o canal do Marcos Rossi. Assiste o canal dele. Depois vocês voltam a falar comigo. Tudo se arruma um problema. As pessoas arrumam problemas e desculpas e desculpas e desculpas. E vão arrastando pra deixar tudo pra depois. E ficam o dia inteiro ali sentada e vendo a vida passar. A vida vai passando. As pessoas e o mundo vai te engolindo. E você é um zero à esquerda, né? E não faz nada por si. Não se gosta, não se ama. Só se prejudica com vícios. Com a comilança. Só comendo, comendo, né? O dia inteiro sentada a bunda ali. Não faz outra coisa. Não se fica lá sentado, comendo, na frente da TV, engordando. E não produz nada. Tem tantas coisas que você pode fazer. Eu não posso trabalhar fora. Pode trabalhar fora sim. Mas se você não pode, olha aqui, olha. O que eu ensino pra vocês aqui. E quantos outros canais que me ensinam coisas também que você pode estar fazendo? Vai fazer comida pra fora. Não sei cozinhar. Vai pintar pra fora. Faz os panos de prato. Não tenho dom para isto. Faz crochê pra fora. Eu não gosto. Faça um outro tipo de artesanato. Eu não nasci para isso. Você nasceu pra quê, criatura? Pra que você nasceu, então? Pra ficar o dia inteiro reclamando. Acorda, criatura. Acorda. Sabe, as pessoas pegam seus problemas e jogam em cima dos outros. Acho que os outros têm culpa. Tem muita gente que vem brigar comigo e com o Lucas, gente. Porque a gente não atende as clientes no sábado e no domingo. Não responde o celular. Porque trabalhar, eu trabalho. E sábado e domingo, eu fico o dia inteiro pintando porque eu gosto. Eu amo o meu trabalho. Mas eu não atendo o celular de sábado e domingo. E tem que aprender a respeitar. As pessoas precisam aprender a respeitar. Ai, eu depositei na sexta-feira. Enviei o comprovante. No sábado, ninguém me respondeu. Não vou responder. Nem eu, nem o Lucas. Não respondo. Nem eu, nem o Lucas no sábado e nem no domingo. A gente deixa pra responder na segunda-feira. Tenha paciência. Aprenda a ter paciência e respeitar o trabalho dos outros. Ninguém é obrigado a viver assim, ó. Em função só de você. Ninguém é obrigado a viver em função de ninguém. Saiba respeitar o trabalho das outras pessoas. Saiba respeitar as pessoas. E respeite a si também. Se você suporta as maldades dos outros, é um problema seu. Mas respeite as pessoas. Você que é maldoso, maldosa. Quantas são as pessoas que vêm... Quer dizer, não é quantas, né? Uma ou outra pessoa que vem infernizando pra mim, pro Lucas. Ai, porque não atendeu no sábado e no domingo. Não, não atendi no sábado e no domingo. Eu faço o meu sábado e meu domingo. O Lucas faz o sábado e o domingo dele. E seja assim também. Seja um pouco mais dura que as pessoas. E as pessoas vão aprender a te respeitar. As pessoas vão aprender a te respeitar. Eu vou falar algo aqui que eu nem deveria, mas eu vou comentar. Muitas vezes as pessoas chegam a achar ruim comigo, gente. Eu tô com um negocinho aqui no olho que tá me incomodando. Muitas vezes as pessoas chegam a achar ruim comigo. Porque eu sou uma pessoa muito ali... Certinha, severa no meu trabalho. Eu não deixo mais ninguém montar cavalinho como antigamente. Eu me amo, eu me gosto, eu cuido de mim e cuido da minha higiene mental. Eu vou fazer um vídeo depois com o meu filho mais velho, que ele é administrador de empresa. Ele faz esses cálculos aí. E eu já fiz também sobre preços com ele. Aqui no canal tá aí o vídeo. Mas eu vou conversar com vocês sobre algo que é quando a cliente se dá o desconto. Sim, gente. Vamos supor, eu vendo... Eu fiz uma venda, tá? Deu 130 reais. Então, deu... Vamos supor, 135 reais. A cliente vai lá no banco e deposita 130. Cadê os outros 5 reais? Não depositou por quê os 5 reais? Nossa! Cristina, você tá cobrando esses 5 reais? Mas é tão pouco. Não, não é pouco não, gente. Só eu sei quantas horas eu preciso trabalhar pra ganhar 1 real. A pessoa vai lá e se dá o desconto de 5 reais. Aí vem a outra e se dá o desconto de 10 reais. Aí o outro não deposita 8 reais. O outro não deposita 7. E no final das contas, quem sai no prejuízo? Não é quem tá fazendo depósito, mas sou eu. Porque eu lido com milhares de pessoas. Se cada pessoa que for depositar pra mim, deixar de depositar 1 real, eu tenho 22 mil pessoas no meu canal. Você já pensou? Se todos forem comprar algo meu e deixar de depositar 1 real, é 22 mil reais no fim das contas, né? Isso, gente, que eu tô falando pra vocês é um exemplo. Que eu sou durona mesmo. Eu aprendi a ser durona. A não deixar com que as pessoas façam o que elas querem com a minha vida. Ai, mas Cris, que mesquinharia. 5 reais, 7 reais, 8 reais, faz as contas. A pessoa fica me devendo 5 reais, eu faço ela ir no banco depositar os 5 reais, porque se ela não depositar, eu não mando a encomenda dela. Sabia? Eu fico esperando até a pessoa ir. Se ela me dever 1 real, eu faço a pessoa ir no banco depositar esse 1 real pra mim. Porque se ela não for, eu fico com a encomenda dela esperando até ela ir. Aí a hora que eu comprovar, aí eu envio. Porque eu acho uma falta de respeito muito grande as pessoas fazerem o que querem. E você tem que saber se impor. Teve uma pessoa que não depositou 8 reais. Eu fiz a pessoa ir lá e depositar. Enquanto a pessoa não depositou esses 8, eu não enviei. Teve outra que ficou me devendo 5. Eu fiz ela depositar também. Teve pessoas que ficaram devendo 10. Eu fiz depositar. Faz as contas. Aí seriam já 18, 19, 20, 21, 22, 23 reais. Vocês sabem quanto custa a caixa? Uma caixa pra colocar de bolo os 50 panos de prato, 30 panos de prato? Porque eu não mando nessas caixas de sabão em pó, né? Do supermercado. Vocês sabem quanto custa uma caixa dessa? 8,90, quase 10 reais, 9 reais. Uma caixa. Então, o desconto que a cliente se dá é o desconto que eu tô ali pagando pela caixa dela. Ou colocando por, como é que fala? Pelo seguro, por conta própria. Então, se o valor deu tal, tal, coloca tal, tal. Não tem conversa comigo. E isso que eu aprendi, gente, a me valorizar. Nossa, mas 5 reais? 1 real? Calma! Presta atenção, criatura! Eu não estou falando apenas de 5 reais. Eu estou falando de vários 5 reais. Porque se uma cliente se dá o desconto aqui, a outra vai dar desconto lá, colar. Quando eu ver, são 100 reais, 200 reais. Ai, Cristina, por que você tá falando isso? Você não tá falando de depressão, de síndrome do pânico? Porque quando você começa a permitir que as pessoas tomem atitudes por você, você vai entrar em depressão e síndrome do pânico. Quando você começa a ser permissiva, você começa a deixar com que as pessoas ditem como tem que ser a sua vida. E eu não dou moleza. Eu não dou moleza. Eu acho que vocês já repararam que aqui no canal não tem desculpa pra mim. Ai, mas eu não consigo fazer, viu? Tá difícil fazer esses cabelinhos. Não tem desculpa. Volta o vídeo. Assiste o vídeo quantas vezes for preciso. Ai, Cristina, não tô conseguindo fazer os crochê. Assiste o vídeo quantas vezes for preciso. Por que eu aprendi tudo sozinha? Ai, mas você deve ser inteligente. Não, não é questão de inteligência. É questão de força de vontade, ânimo. Ai, volta a questão do ânimo. Se animar, se gostar, né? Se cuidar. Porque às vezes você se abandona. Às vezes você tem alguém dentro da sua casa que tá te fazendo você se abandonar. Não pode, gente. Não pode. Não deixe ninguém ditar as suas regras da sua vida. Não permita isso. A vida é sua. Não permita que ninguém dite regras na sua vida. Te coloque um cabresto aqui de forma alguma. Não permita isso. Seja quem quer que seja. Não permita isso. Nem clientes colocar o valor no teu trabalho. Ai, tô vendendo a 20 reais, viu, meus panos de prato com crochê. Porque aqui na minha cidade não vende. Já cansei de falar pra vocês que eu odeio isso. Não vende mais na sua cidade. Vende pela internet. Você não vai encontrar tanta gente mesquinha como você tá encontrando na sua cidade. Por que você vai baixar o preço? Pra entrar no preço que a sua cliente quer? Não. É o seu trabalho. Teve uma pessoa, gente, que veio me pedir desconto nos meus panos de prato. Ai, tira 2 reais. Falei, não, vou tirar. Independente. Ai, mas eu tô comprando 10 panos de prato. Não vou tirar. Independente da quantidade. 10 panos de prato pra mim é pouco. Quando eu vendo 50, eu vendo 40, 30. É pouco, 10. Eu vou dar desconto do meu trabalho? Eu não cobro a conta de luz? Eu não cobro a luz que eu gasto. Eu não tô cobrando a internet que eu gasto. Eu não tô colocando ali na ponta do lápis esses valores. E eu já vendo muito abaixo do preço que eu deveria vender, sabia? Sabia que eu vi gente aí cobrando 45, 50 reais um pano de boneca? Pois é, gente. E essas pessoas que vêm pedir desconto pra mim, muitas vezes, paga pra elas. E a mim vem querer desconto? De forma alguma eu não dou. Independente da quantidade. Não dou. É aquilo e acabou. Quer comprar, compra. Se não quer, se não quer, fica lá. Vai ter quem compre. Com certeza, vai ter. Porque tenho pessoas, clientes que valorizam o meu trabalho. E olha que eu vendo bem barato, hein? Eu vendo muito barato. Logo, logo, se Deus quiser, eu vou aumentar o preço. Pelo que eu vi aí que estão vendendo valores aí absurdos. Nos panos de prato também posso aumentar o meu. Então, gente, saiba se impor. Saiba se impor na vida. Minha mãe dizia algo que era assim. Quando a gente muito abaixa, aparece a bunda. Né? Então, toma cuidado pra não se abaixar muito e mostrar a bunda pros outros. Tem que falar o português claro aqui. Porque, gente, o que tem de pessoas que reclamam... Reclamam de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Nada tá bom, é porque eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo. Como não? Você já tentou? Vocês deixam as pessoas invadirem a vida de vocês e fazerem delas o que elas querem. Como que você vai conseguir alguma coisa na tua vida? Se você não sabe se impor. Saiba se impor. Tô dando exemplos meus, né? De clientes que querem se dar desconto. Não. Comigo não tem essa, não. Faltou um real, vai no banco. Ai, eu não vou comprar com a Cristina, não. Ela é exigente. Eu sou... Uai, você não gasta dinheiro em besteira? Quando vai comprar o meu trabalho, você vai ter que colocar assim. Ai, mas eu não gasto dinheiro em besteira, Cristina. Eu quero comprar o seu trabalho. Não, mesmo que você não gaste dinheiro em besteira, você vai comprar. O valor é esse, esse, esse. E é isso. Acabou. Esse é o valor. Eu sei o tanto que eu trabalho aqui, em cima desta mesa aqui, ó. Pra ganhar um real. Você, ah, mas você não ama o seu trabalho? Mas não vou dar de graça. De graça, eu não vou dar, não. E também não vou deixar dar desconto. Então, quando você é permissível, quando você começa a dizer amém pro que as outras pessoas fazem, que você não está gostando, você passa a se desvalorizar. Você passa, se não gostar, a se odiar, passa a se deixar. E aí ninguém vai te enxergar mesmo. As pessoas passam por cima da gente como um trator. Sim, como um trator. Eu cansei, gente, de ter pessoas na minha vida que passaram assim por cima de mim, me esmagando. Como um trator. Me esmagava, gente. Meus sentimentos, esmagava, sabe, o que eu tinha por dentro. Passava assim, ó, como um trator por cima de mim. Eu cansei, sabe? E eu passei a olhar por mim. Eu falei, por que eu estou sendo tão permissiva assim? De deixar as pessoas me maltratarem, pisarem, fazer da minha vida o que elas querem. Eu comecei a me olhar mais, com mais amor, com mais carinho. E hoje eu sou essa Cristina que vos fala. Forte, corajosa e de muita garra. Tenho muita garra, gente. E isso é que eu quero passar pra vocês. Essa força, essa coragem está dentro de vocês. Mas primeiro, acorda. Acorda pra vida. Ninguém vai bater no seu portão. Olha, eu trouxe tinta pra você. Eu trouxe linha. Eu trouxe agulha. Olha, eu trouxe barbante. Não. Olha, eu trouxe uma cesta básica pra você. Olha, eu trouxe mistura aqui pra você. Ninguém vai ver. Se tiver alguém que traga, levante as mãos pros céus e agradeça a Deus por essas pessoas. Porque não existe isso. O mundo te engole, as pessoas te engolem. Portanto, se ame, se goste, se valorize. Cuide-se, tá? Se cuida. E não deixa ninguém se dar desconto. Não deixa ninguém ditar a sua vida. Não deixa ninguém colocar preço no seu trabalho. Tá? Porque só você sabe o trabalho que você teve pra fazer. Eliminando essas coisinhas, essas picuinhas da vida da gente, você não vai ter depressão nem síndrome do pano. Sim. Porque muitas vezes a gente começa a deixar as pessoas a invadir a vida da gente. A gente vai ficando tão amargurado, tão entristecido, que a gente vai entrando nesses caos dentro da gente. Não permita. Não permita jamais que detem a sua vida. Aonde a liberdade do outro começa, a sua termina. Pense nisso. Tá bom, gente? Essa é a minha mensagem de hoje. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.